Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, o telespectador acompanha imagens do nosso motonic, imagens de Midiouro Muro. Estamos indo em direção a 151 DP, a delegacia legal, e já já Midiouro Muro vai trazer informações a respeito dessa ocorrência. Lembramos ao telespectador que a cidade agora está na tranquilidade, acabou aquele congestionamento, uma simples carreta, conseguiu dar um nó no centro da cidade, e nisso Friburgo parou na segunda-feira. Mas graças a Deus, a normalidade voltou, e a gente espera agora que as autoridades tenham um plano, no sentido, se houver um outro problema, possa sim, de fato, utilizar essa alternativa para que a população não sofra. Midiouro Muro, na escuta, já estamos na 151 DP, o telespectador já acompanha as viaturas da Polícia Militar, aproveitamos para mandar os nossos cumprimentos ao comandante Marcelo Frame, traga informações a respeito dessa ocorrência. Afirmativo, Marconi, trata-se de uma incursão que os homens da Bravo 1 fizeram ao bairro do Cordoeira, contaram com o auxílio da Patamo 1 e lograram com a detenção de um indivíduo. E junto com esse indivíduo, um cigarro de maconha, 20 sacolés de cocaína, um celular e mais R$ 37,00. Informações, então, do Motolink da Nova TV, informações de Midiouro Muro, que trata-se da apreensão de drogas, informações trazidas pelo nosso Motolink, trata-se de Sidney José de Oliveira Silva, ele foi encontrado com um cigarro de maconha e também 24 sacolés de cocaína. Qual a idade dele, Midiouro? Um Marconi, cerca de 20 e poucos anos, né? O telespectador, então, tem essa informação do Motolink, que trata-se de um jovem, aí sim o telespectador já tem a carteira de identidade, de identificação de Sidney José de Oliveira Silva, infelizmente poderia estar seguindo o caminho do bem, mas acabou na delegacia se enrolando em função dessa desgraça que é as drogas. A gente pede, mais uma vez, a gente não se cansa de pedir, a nossa família friburguense é você, jovem. Você já viu o bandido velho? Eu não vejo o bandido velho, normalmente é novo, que se envolve no crime e acaba preso cedo, conhecendo o inferno da cadeia. Então, jovem, sai desse negócio de drogas, vai namorar, estudar, trabalhar com dignidade, honrar os seus pais, honrar a sua mãe, mostrando conhecimento, mostrando respeito, isso sim vai te fazer um ser feliz, que todo objetivo nosso é ser feliz. Qual a finalidade da gente estar nesse mundo? É buscar a felicidade. Então, essa felicidade se conquista através do trabalho lícito, através de respeito com os nossos pais, através de muito estudo, para que a gente possa se qualificar, entender o mundo em nossa volta e ter função social. Função social significa o que de bom a gente pode contribuir para a nossa cidade. Então, com certeza, a gente sabe que você, jovem, tem talento, você tem dom, porque Deus dá a todos nós uma espécie de dom, e você tem esse dom, basta você se qualificar, estudar, empenhar bastante, que com certeza você vai ser um orgulho para os seus pais. E a gente fala isso com maior tranquilidade, porque nós sabemos que o jovem que assiste a nova TV, ele está preparado para dizer não às drogas, porque ele não cai no conto do vigário, do traficante, o objetivo dele é justamente tirar o seu dinheiro, dinheiro da sua família, envenenar o seu sangue, para depois você virar zumbi, escravo do tráfico, enchendo o bolso desses traficantes com muito dinheiro. E a sua vida acaba terminando, em função da dignidade da pessoa, em função do controle emocional, você deixa de ser aquele indivíduo, aquele jovem, antes de utilizar a droga. E esses canalhas, eles têm umas drogas hoje, o crack. Uma vez que utilizou o crack, ele já vai definhando a pessoa, e fazendo com que ela fique dependente pelo resto da vida. Então, você vai dizer não às drogas, vai dizer sim a uma vida feliz, a uma vida tranquila, e de respeito e honra, perante os seus pais, e perante a sociedade medionadora. É, realmente, Marconi, estarmos sempre unidos, buscando dias melhores, para as nossas famílias, para a nossa comunidade, para a nossa cidade e para o país. E com certeza a droga não deve ter espaço nessa busca, nessa tentativa de encontrar o bem comum. Os homens que participaram dessa incursão foram os homens da Bravo 1, o soldado Eirija, o soldado Cunha, com o auxílio da Patamo 1, Sargento Borges, Sargento Marcelos, e o soldado Prestes. É sempre bom frisar, né, Marconi, que a nova TV tem, acima de tudo, como bandeira principal, estar junto à sociedade para buscar dias melhores para todos. E nós, com certeza, vamos encontrar esses dias melhores apoiando as nossas polícias, tanto civil como militar, o nosso sexto GBM, e o poder judiciário, né, como um todo. Sem dúvida, Midiolomburu. Poder judiciário, Ministério Público, e também a Polícia Civil. Então, a gente exalta, Midiolomburu, a Bravo 1, Soldado Eirija, Soldado Cunha, também a Patamo 1, Sargento Borges, Sargento Marcelo, e Soldado Prestes. Lembramos ao telespectador que estamos 24 horas a serviço da comunidade. Nosso telefone, 2522-958, anote nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Legenda Adriana Zanotto